Continuando com o programa de gente nossa de sábado dia 18 de junho, o maior evento das celebrações do 10 de junho é a parada que tem lugar na rua mais portuguesa da cidade de Toronto, a rua Dundas Street. Foi lá que decorreu então a parada do 10 de junho, com milhares de pessoas a ver e mais de mil pessoas também a participarem, todos ou quase todos membros da Aliança dos Clubs. A parada do Dia de Portugal é sempre o ponto alto de todas as festividades organizadas pela ACAPO em celebração do Dia de Camões e das Comunidades. Este ano, novamente, foram muitos os clubes que se fizeram representados com os seus carros decorados, seus ranchos atuando e seus membros desfilhando na Dundas Street. A parada de 2011 iniciou com uma grande bandeira de Portugal. Depois foi revelando entre comerciantes, clubes, firmas, comunicação social, escolas, sindicatos e serviços sociais durante duas horas. A parada do Dia de Portugal é sempre o dia de Portugal. A parada do Dia de Portugal é sempre o dia de Portugal. O dia de Portugal é sempre o dia de Portugal. Mais de mil pessoas fazem parte da parada comemorando o Dia de Portugal e milhares são espectadores na Rua Dandas entre a Lansdowne e o ponto final de Trinity Bellwoods Park. Música Este ano, o tema da parada foi 25 anos da rádio CIRV. Música Com início às 11 horas, a parada desfilha durante duas horas. Música 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 Música